Música 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 Amém. 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 Já não posso mais soportar, já não posso mais soportar. 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 Amém! 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 E canta! Que viva o patrão, meus filhos! Que viva os egresados do patrão! É isso! Ai amor, amores hallarás, amores hallarás, pero como em mim outra brasta Ai amor, amores hallarás, amores hallarás, pero como em mim outra brasta Se tu tienes corazón, compadécete de mi Ai amor, amores hallarás, amores hallarás, pero como em mim outra brasta Ai amor, amores hallarás, amores hallarás, pero como em mim outra brasta Se tu tienes corazón, compadécete de mi Se tu tienes corazón, compadécete de mi A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.